Um, dois, três, Romã! Romã? Romã expressa. Romã... Romã expressa a esperança, que muita gente sente. Falando das coisas mais importantes da vida. Com arte, arte, verdade... E amor. O Romã, ele era antes só eu e o Guilherme, né? Então a gente tinha o objetivo de fazer música em vídeo. E isso fazer com que os arranjos ficassem de uma maneira. Nossa, a minha entrada no Romã... A coisa toda parece que tomou um rumo bem interessante, muito diferente do que só eu e a Iô, podíamos fazer sozinha. Porque a gente sentia que faltava alguma coisa a mais no Romã, pra deixar com uma cara diferente. Com essa parada de sentir, de ter esse amor pela música. O Nex veio trazendo uma nova vibração, uma nova coisa muito legal. Quando o Brunex entrou, a gente propôs essa nova formação, foi justamente pra deixar o som mais brasileiro, uma coisa nova, uma identidade nova. E parece que é uma junção. Parece quando as pessoas se encontram certo na hora certa, sabe? Querer mostrar algo novo, essa parte autoral que apetece bastante os três. É um momento pra gente celebrar a nossa própria arte, sabe? Dessa vez a gente fez uma rosa muito acústica. Misturar ritmos. Raízes, eu acho que tem um swing com o carro. Carrom, violão. Diversificado em termos de melodia, em termos de ritmo. Bastante orgânico. Mais brasileira, eu sinto que ela é mais sujona também. Eu curti demais. A cada ensaio, a cada encontro, a cada arranjo novo que a gente faz, letra, textos. Isso faz com que fique uma identidade bem legal. Bom, o som do romance chama Entre Linhas porque tem muitas coisas escondidas entre. Acho que Entre Linhas é minha música mais bonita. Acho sensacional. Entre Linhas, acho que o meu nome é a calhar mesmo. Minha música é o cabo chefe. Isso é uma das coisas que a gente acredita, que o verdadeiro significado está escondido por trás das frases que a gente fala, dos textos que a gente fala. Então é isso, dia 1º de dezembro a gente está aí. 1º de dezembro. Queria convidar vocês para assistir o nosso show, então, do Romano. Vai ser o nosso primeiro show. É o 1º de dezembro, lá no Estúdio Latitude. Eu espero ver todo mundo lá, porque eu estou muito feliz com esse trabalho e acho que vai ser muito legal. Ah! Vai ter coquetel. Romano. Romano. Romano.